Eu não peço desculpa e nem peço perdão Não, não é minha culpa essa minha obsessão Já não aguento mais ver o meu coração Como um vermelho balão rolando e sangrando Chutado pelo chão Eu não peço desculpas e nem peço perdão Não, não é minha culpa essa minha obsessão Já não aguento mais ver o meu coração Como um vermelho balão rolando e sangrando Chutado pelo chão Psicótico, neurótico, todo errado Só porque eu quero alguém que fique 24 horas do meu lado No meu coração eternamente colado No meu coração eternamente colado Não, não é minha culpa Eu não peço desculpa e nem peço perdão Não, não é minha culpa essa minha obsessão Já não aguento mais Não, não é minha culpa essa minha culpa Eu não peço desculpa e nem peço perdão No meu coração eternamente colado No meu coração Eternamente colado No meu coração Eternamente colado Eternamente colado Eternamente colado Eternamente colado